DJ GD escano, vai começar, vai começar a putaria DJ GD escano, vai começar a putaria Vem perereca, vem pererequinha Vem perereca, vem pererequinha Vem novinha gostosa, dá pé pega a raspadinha Vem novinha gostosa, dá pé pega a raspadinha Vem perereca, vem pererequinha Vem perereca, vem perereca Perereca malandra, vem putinado O jato já tá envolvida Senta, rebola e pula Seguindo da maluca, viajando na pica O GD tá te olhando Vem perereca bandida Senta na minha pica Vem perereca bandida Rebola na minha pica Vem perereca bandida Vem perereca malandra Se acaba na pica Vem perereca malandra Se acaba na pica O GD tá te olhando Vem perereca bandida Senta na minha pica Vem perereca bandida Rebola na minha pica Vem perereca malandra Se acaba na pica Vem perereca malandra Se acaba na pica DJ D.com DJ D.com DJ D.com Vai começar a putaria DJ D.com Vai começar a putaria Vem perereca Vem pererequinha, vem perereca Vem pererequinha, vem novinha gostosa Dá pepeca raspadinha, vem novinha gostosa Dá pepeca raspadinha, vem perereca Vem pererequinha, vem perereca Vem pererequinha, vem perereca Malandra, vem botirar do jato, já tá envolvida Senta, rebola e pula, seguindo da maluca Viajando na pica E tá te olhando, vem perereca bandida Senta na minha pica, vem perereca Rebola na minha pica, vem perereca Vem perereca malandra, se acaba na pica Vem perereca malandra, se acaba na pica E tá te olhando, vem perereca bandida Senta na minha pica, vem perereca bandida Rebola na minha pica, vem perereca bandida Vem perereca malandra, se acaba na pica Vem perereca malandra, se acaba na pica Sou eu porra, é o trem e pica Vem perereca malandra, se acaba na pica Vem perereca malandra, se acaba na pica Obrigado.